oi gente bem vindo mais um vídeo então hoje vou separar as roupas que não dá mais no idioma eu botei aqui na sala na passeia botei as roupas no meu ajudante botei aqui gente as roupas dele todo que guarda a roupa e vou separar aqui do lado as que ainda dá nele e você fala se tu já perdeu e aí e aí e aí botei esse soltante de roupa que ele perdeu aqui que são as calças e da melhor ainda essa aqui não dá né essa aqui não dá é aqui são as cabidas os shorts essas são as outras que não dá nele ainda tá grande tá grande e aqui são as covas das platinhas e aí é isso aqui e aqui é essa que ele tá de fio deixa eu mostrar uma linha trofé vou mostrar agora as outras que não dê não dá mais são dois shorts jeans e dois shorts toque tel não dá porque o tecido dele não estica então quando ele anda as pernas não conseguem abrir vai fazendo isso aqui vai fazendo isso aqui vou fazer isso aqui no fundo do short vai fazendo isso aqui no fundo do short vai fazendo isso aqui no fundo do short vai fazendo isso aqui no fundo do short a gente tá de fio essa blusa também não dá acho que tá menino Apenas com a nele daquilo Aperta aqui se você tem que vai achar dinheiro para devaluar Porque eu não quero ser A pequena, a pequena, a pequena E a pequena, a pequena, a pequena Esses chão de homens que vão precisar A pequena, a pequena, a pequena A pequena, a pequena, a pequena, a pequena, a pequena Se inscreva no canal Se inscreva no canal